Se a paradinha ainda faz a impressão que eu já pensava Eu não sei o que é diferente Força a barra, não vê que eu tô cansada E ainda tô chateada, então nem vem Diz o que aconteceu com aquele casal que um dia a gente foi Deixa tudo pra depois e só no fim da noite lembra de nós dois Tenho tanta coisa pra falar e você nem tem curiosidade de saber E meu único jeito de tentar é fazer música atrás da outra pra você Diz o que aconteceu com aquele casal que um dia a gente foi Deixa tudo pra depois e só no fim da noite lembra de nós dois Tenho tanta coisa pra falar e você nem tem curiosidade de saber E meu único jeito de tentar é fazer música atrás da outra pra você Tenho tanta coisa pra falar e você nem tem curiosidade de saber E meu único jeito de tentar é fazer música atrás da outra pra você Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira